Patrícia, seus filhos quem são? Meus filhos são o Raul, ele tem 4 anos e o Bruno de 2 anos. Que estão aqui. Você está de olho ali? Tem brinquedinho. Ô, Cate, fica de olho aí nos brinquedinhos, hein? Tá bom. E com eles o que já aconteceu? O problema que eu tive, na verdade, foi com o bebê conforto. Eu estava tirando o bebê conforto do carro com o bebê dormindo, e a trava que prende a alça de segurança do bebê conforto quebrou. Como ele estava preso no cinto, quando o bebê conforto virou, ele ficou pendurado. Nossa, que susto. No bebê conforto. Quer dizer que se não fosse o cinto, ele teria caído. Se estivesse dentro de casa, dormindo, que a gente transporta de um lugar para o outro, sem o cinto, teria caído. Quer dizer, foi um defeito do bebê conforto. Foi um defeito do bebê conforto. Arrebentou a trava, é uma pecinha, ela arrebentou. E era novo? Era novo. Você tinha comprado? Tinha comprado. Certamente de uma marca boa, numa loja boa e tudo. E você fez alguma reclamação? Eu fiz reclamação junto à loja e ao fabricante. O fabricante não deu assistência nenhuma. A loja, sim, deu assistência. Eles providenciaram a troca da peça e aí depois eu não tive mais problema. Luana, e você tem a Gabriela que está com quanto tempo? Dez meses. E com ela, então, bebezinha, o que já aconteceu? A gente chegou numa pizzaria, ofereceram para a gente aqueles cadeirões de cantinas normais, que são aqueles cadeirões de madeira. Eu coloquei ela no cadeirão e eu sempre fico sentada com a mão olhando para ela. Numa questão de segundo que eu virei para me servir no prato, ela pôs o pezinho na mesa e empurrou. E aí, como o cadeirão é muito fininho, não tem estabilidade, que são aqueles cadeirões antigos, ela caiu para trás e bateu a cabeça no chão. Ai, que susto, nossa senhora. Quer dizer, aí até o problema, a gente não pode nem dizer que é do cadeirão, mas é do próprio estabelecimento que oferece um cadeirão sem segurança nenhuma, né? E acaba acontecendo uma coisa, que quem é mãe de primeira viagem, bebê com dez meses, você não imagina, você não, né? Você não pensa o que pode acontecer. E o que você fez na hora, Luana? Na hora, eu pulei da cadeira, o sapato escapou do meu pé, saí descalço, colo pela pizzeria, porque ela estava aos berros. E ela ficou presa na cadeirão? Ficou presa, só que caída e a cabecinha. Não, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, fica assustada quando a criança bate a cabeça, né? Não, eu fiquei desesperada, liguei para o pediatra na hora, o pediatra fez a gente ficar observando ela as primeiras seis horas, observar os olhos, se tinha alguma alteração, se ela tinha desmaiado. Falei, não, desmaiar, graças a Deus, nada tão grave e, graças a Deus, não foi... E alguém falou alguma coisa do restaurante, pediu desculpas? Não, eles ficaram desesperados em volta, assim, perguntando se queria que fizesse alguma coisa. Algumas pessoas ainda falavam, não, calma, ela está chorando, então ela está bem. Eu falava, não, tá bom, né? Foi tentando meio que sair, porque as pessoas, realmente, assim, se aglomeraram ali, a gente não conseguia meio que sair do lugar. Mas daí ficou tudo bem, Luana? Ficou tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, mais uma vez, deu sorte, né? É que nem sempre essas histórias terminam com um final feliz e a gente não pode ficar também só contando com a sorte, né? Daqui a pouco os especialistas vão até comentar isso que aconteceu aí com vocês. E a Janaína tem três meninos, eu imagino como é na sua casa com três meninos, Janaína. Três histórias. Quem são eles? É o Pedro, de 12, o João, de 7 e o André, de 3. O Pedro, quando ele tinha um aninho, ele tinha um celular de brinquedo, que era a bateria, aquelas redondinhas de relógio, e era parafusado. E é isso aqui, aquela brincadeirinha de bater no chão, eu no telefone, sozinha em casa. Aí eu vi um silêncio, eu falei, ah, eu vou desligar para ver o que ele está fazendo. É, o silêncio é sempre perturbador, o silêncio das crianças. Ele abriu, acho que de bater deve ter folgado o parafuso, e as baterias saíram. Uma estava na mão, uma do lado, a terceira não procurei. Eu fui para o hospital desesperada, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, meu Deus. Invadiu o pronto-socorro, do primeiro hospital que eu achei, falei, ele engoliu. É. Aí a médica me acalmou, não, calma, você viu? Tem certeza? Eu falei, não, não tenho. É. Tirou o raio-x e estava lá. Ai, meu Deus. Estava a bateria. Estava a bateria. E daí, o que que fez? Aí ele teve que, se eu não me engano, tomar uma geral e fazer uma endoscopia, porque ele tinha acabado de mamar. Então, o risco de aspirar o leite era iminente. Então, ficou, foi rápido o procedimento, mas ele ficou em observação 24 horas, porque poderia dar um enjoo, um mal-estar, eles queriam estar ali do lado só para acompanhar. Mas conseguiram tirar a bateria com essa... Tiraram, como uma endoscopia. Quer dizer, aí são vários riscos, né? Ele podia ter asfixiado na garganta, ou aspirado, ou até, não sei, de soltar alguma coisa da bateria, né? O meu medo, eu lembrei da escola, da aula de química, que podia estourar e aquele líquido ser venenoso. Meu medo era esse. Não tinha nem pensado em aspirar, porque ele estava bem, ele não tinha chorado, não tinha feito nada. Então, esse foi o meu maior medo. E com os seus outros dois meninos, já aconteceu alguma coisa, Janaina? O do meio, ele enfiou um lápis de cor na escola, no ouvido, aí a professora chamou atenção, porque a amiguinha falou, ah, ele enfiou o lápis no ouvido. Aí a professora chamou atenção e ficou por isso mesmo. Dois dias depois, o meu marido notou que ele estava ouvindo menos. Ele falou, não, ele não está ouvindo. Só que ele é alérgico a leite e ataca primeiro o ouvido. Eu falei, ah, deve ser da alergia, come alguma coisa. Tem alguma coisa? Tem, tem. Aí ele olhou, tinha a ponta do lápis, era um lápis branco. Meu Deus. Aí a gente fez, não sei, doutor, se está certo. Tentamos tirar com uma pinça normal de casa. Ele, ai, eu falei, não, leva para o hospital. Ele devia ter inflamado, Janaina. Depois o doutor vai falar, e com o outro, com o terceiro filho? O terceiro enfiou a rodinha de um carrinho e veio me mostrar, porque ele não conseguia tirar. Porque ela não estava assim, para eu poder puxar, ela virou. Ai, meu Deus. Aí não saía. Aí eu já lembrei da bateria, já fiquei imaginando tudo igual. Calma, 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 e tentei apertar e saiu. E também... Aí você conseguiu tirar em casa. Consegui tirar em casa. Doeu o coração. Fora a outra que deve ter entrado e você não ficou sabendo. Que eu não fiquei sabendo. E a bolinha do futebol de botão, que ela é chapadinha. Também enfia no nariz? O mesmo? No mesmo. O mesmo filho? O mesmo filho. Agora ele aprendeu, ele não enfia mais. Eu não confio. Não dá para confiar em criança. É verdade. Não dá para... Esse negócio de achar, eles estão maiores, não tem problema não. São pequenos, né? São pequenos. E você, Geisa? O que já aconteceu? É a Fernanda, né? É a Fernanda. Ela está com quanto tempo? A Fernanda tem dois anos e sete meses. E a gente teve dois episódios já. É. De susto. Com dez meses, ela tinha uma boneca de pano. O olho da boneca era um botão. E ela estava... Ficava onde ela ia, ela ia com a boneca. Ela fazia o papel da naninha, que muita criança tem. Aí ela começou a tossir, tossir. Quando eu cheguei perto, ela cuspiu o olho da boneca. Ah! A sorte foi que ela cuspiu. Que ela tossiu também. Porque eu só fui me ligar na boneca bem... Porque eu vi o olho. Entendi. Porque senão a gente ia só reparar bem depois, se ela tivesse engolido. E acho que dois meses atrás, ela enfiou um clips no nariz. Ai, meu Deus. É, ela ganhou um presente e veio com um bilhetinho preso com clips. Olha, vamos ter que tomar cuidado até com a embalagem do presente, né? Ela chegou na cozinha desesperada, pedindo para limpar o nariz com o sugador. Ela nunca pede, ela odeia. Eu acho que toda criança odeia o sugador, né? Aí o pai dela falou, meu, deve ter alguma coisa no nariz dela para ela pedir isso. Falei, não, ela só quer que limpa. Quando eu deitei para sugar, eu vi um negocinho rosa dentro do nariz. Gente, eram clips pequenininhos. É, aí o meu marido, como é mais calmo, foi lá, pegou a pinça e ele mesmo conseguiu tirar.